Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline e hoje eu vim mostrar para vocês um videozinho, vou compartilhar com vocês um videozinho que eu vou fazer aqui mostrando como faz um pão de cachorro quente, o pão de hot dog. Eu tinha muita dificuldade de encontrar uma receita que desse certo e essa receitinha eu acabei encontrando e gostei muito do pão, deu muito certo, então achei muito bom poder compartilhar com vocês. Se deu certo, eu testei, fiz, deu certo para mim, então espero que ajude vocês aí também. Então vamos lá, os ingredientes é bem facinho de fazer. Vai precisar de uma colher de sal, um quilo de farinha, gente, aqui tem mais ou menos um quilo de farinha. E vamos precisar também de 100 gramas de açúcar. Então para vocês calcular como eu estou sem balança, e se vocês tiverem, quiserem pesar, ok, melhor ainda. Se não tiver, é assim, gente, mais ou menos uma colher para 30 gramas de açúcar. Então 30 gramas de açúcar. Vamos dar uma misturadinha aqui para misturar o sal e o açúcar. Agora eu vou fazer um buraquinho aqui no meio, assim, gente, ó, no meio da farinha. Vocês fazem uma covinha, né, um buraquinho ali. E vamos colocar três colheres e meia de farinha. Fermento para pão, viu, gente? E vamos pôr mais ou menos 100 ml de água, temperatura ambiente, viu, gente? Fermento para pão, viu, gente? Fermento para pão, viu, gente? E vamos pôr mais ou menos 100 ml de água, temperatura ambiente, viu, gente? E vamos deixar essa massa crescer um pouquinho, esse fermento crescer. Fermentar aqui e já mostro para vocês o restante. Então, gente, aqui, ó, eu deixei mais ou menos dois minutinhos, ó, só até o fermento dar uma fervida aqui, ó. E agora já está no ponto de nós pôr, misturar aqui, né, nós pôr a água, gente. Então, vai mais água até dar o ponto. Então, eu separei aqui mais ou menos 600 ml de água gelada, gente. Tem que ser água gelada porque eu não quero que esse pãozinho cresça quando eu estiver passando ele no cilindro. Então, como eu não quero que ele cresça antes do tempo que tem que ser água gelada. Quem não tiver cilindro, quiser fazer na mão, pode fazer também. Só cilindrar bem ele com uma garrafa ou aquele cilindro manual, ele vai ficar um pouco mais rústico, mas dá também, viu, gente? Então, agora eu vou colocando água e dar um ponto. Então, eu vou colocar água e dar um ponto. Então, gente, chegou a hora de pôr a mão na massa. Então, gente, o ponto da massa é esse, ó. Firme, né? Bem firme. Então, agora vamos cilindrar. Não precisa amassar muito porque a gente vai cilindrar ele agora. Então, vamos dividir essa massa em três para facilitar ele na hora de se livrar. E aí E aí Então, gente, essa coisa é a gente vai cilindrar. A gente vai cilindrar a consistência da massa, ó. Vocês tem que deixá-la bem elástica, ó. Bem elástica. Agora, vamos começar a moldar aqui para fazer os biscoitinhos, os pãozinhos para cachorroqueiro. Então, vamos cortar esse pedaço aqui. E vamos emparelhar aqui, deixar retinho. Depois desse pedaço aqui que sobrar, eu passo no cilindro com outro pedaço de massa. Pensa numa massa gostosa, gente, de trabalhar. Olha, é desestressante, é muito bom. Muito bom trabalhar com essas massas. Massa de pão, né? Essa massa aqui em si, em especial, ela é muito gostosa. Muito boa de trabalhar. Para quem quer se desestressar, Bora fazer pãozinho de cachorro quente. Então, aqui mais ou menos, você vai cortar nessa largura aqui, ó. Bom, mais ou menos quatro dedos. Quem quiser pesar, você pode fazer pãozinho de 50 gramas ou maiorzinho, né? Para vocês me verem. Então, agora vamos fazer os bolinhos, gente. Assim, os pãozinhos. Você enrola ele aqui, ó. Não tem nenhuma dificuldade. Ó. Dá uma apertadinha assim. Tá pronto. Uma apertadinha para juntar essa parte de baixo aqui. Do lado. Então, gente, vamos pôr os pães numa forma. Vocês podem untar só levemente, gente, com um pouquinho de óleo. Olha. E você vai colocando os pãezinhos um lado a lado, ó, gente. O importante é ficar eles juntinhos aqui, ó. Olha. Aqui você dá um espaço de dois dedos, gente. Aqui não pode ficar junto. Aqui na emenda, sim. Importante também, gente. Vou falar um segredinho para vocês. Para o pãozinho ficar bonitinho, essa parte aqui, o da emenda do pão, vocês colocam sempre para baixo. E dar uma apertadinha, ó. Para o pão não se abrir, né, gente? Se essa emenda ficar para cima, vai se abrir. Então, melhor assim, né, gente? E eu vou dando uma abaixadinha neles assim, ó, gente, ó. Uma leve apertadinha. Vou colocando eles aqui e apertando em cima. Eu quero que eles fiquem mais sudinhos, né, então. Então, gente, eu resolvi fazer para vocês uns pãozinhos maiorzinhos, né, maior. Então, a minha forma dessa largura aqui, eu mais ou menos vou medir aqui, ó. Para fazer o tamanho do pão, ó. Vai encher delicadamente da mesa, ó. Uma massa muito delicada, então, ela gruda um pouquinho na mesa. E só enrola assim, ó, uma firmadinha, então, isso é pequenininho, né? Assim. Coloca aqui. Lembrando que essa parte aqui, bem para baixo. Vai fazer uns maiorzinhos para vocês verem como que fica também, né? Então, na minha forma, acabei quatro pãezinhos. Sobrou essas massinhas aqui, eu vou providenciar mais uma forma. Aqui já está os outros, né, gente, crescendo, ó. Se escobe com o pãozinho, não mexe mais ali. Aqui, gente, então, os pãos já dobraram de volume. Olha, já estão bem crescidinhos. Então, chegou a hora da gente pôr eles assar. Eu vou pôr assar lá fora, no forno de barro, né, gente? Mas, se vocês forem pôr no forno de vocês, forno elétrico, forno a gás, o forno precisa estar na temperatura de 200 graus. Ele já precisa estar quente na hora de vocês pôr esses pães. Então, agora eu vou lá fora fazer a preparação do nosso forno de barro e, em seguida, eu já vou pôr eles assar. Então, agora eu vou pôr eles assar. Então, gente, aqui eu vou tirar os cães. Então, gente, aqui eu vou tirar os cães. e, gente, aqui eu vou tirar os cães. E, gente, aqui eu vou tirar os cães. E, gente, aqui eu vou tirar os cães. Então, gente, o forno, a temperatura está bem alta ainda, que eu coloco a mão, tem que conseguir contar até 8, 9, no máximo 10. Mas, como está muito quente, eu vou esperar ele esfriar um pouquinho para a gente estar colocando os pães. Então, gente, o que eu vou fazer? Então, gente, o que eu vou fazer? Então, vamos deixar, gente, mais uns 5 minutinhos aqui para ele dourar. Então, gente, eu mostrei para vocês mais 7 minutinhos, olha, ele deu mais uma douradinha. Então, ele ficou aqui, eu vou tirar já, gente, porque já está caindo a noite. Ele ficou aqui aproximadamente 50 minutos, gente. 50 minutos ficou aqui assando. Aí uns barrinhos, gente. Normal, porque é forno de barro, depois a gente tira, né, sem problema algum. E esses aqui eu vou deixar assar mais um pouquinho, vou pôr ele mais assim. Ainda tem brasa acesa, olha, gente. Consegue pegar lá, é? Olha, ainda tem brasa acesa. A gente deu uma revestida aqui embaixo, gente, com tijão de barro, então ele ficou melhor ainda. Um pouquinho a gente vai arrumando, né, gente? Então, assim está bom para assar os pães e as outras coisas que a gente pretende assar aqui. Mas esse aqui já está muito bom, gente. Já assou bem. Então, agora eu vou levar lá para dentro para mostrar o segundo passo para vocês, o que vocês têm que fazer depois que vocês tiram ele do forno. Então, vamos lá. Então, gente, tiraram do forno. Eu já bati, já saiu a terninha que estava ali. Tirou do forno, vocês já vão passar um pouquinho de margarina, manteiga, o que vocês, da preferência de vocês. E já vão pincelar em cima. Quem gostar dele mais douradinho, é só deixar mais tempo, viu, gente? Eu só não deixei mais tempo porque já está ficando noite. E eu queria mostrar para vocês. Então, gente, vocês passaram a manteiga, a margarina em cima dele. É a hora de desenformar. Então, você já tira, já passou a manteiga, já vão tirar ele. Olha só. E já vão soltando, ó. Ficou bem assadinho, ó. Se vocês querem fazer para fazer o cachorro quente no dia, a casquinha vai ficar um pouquinho, ó, um pouquinho durinha, mas dentro está bem molinho. Mas, no outro dia, ele vai estar perfeito, gente. Igual aquele de padaria que você compra na padaria. Aproveitei e fiz uma cuca também, gente. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Rafael do canal Roteiros de Roça. Então, a Jaqueline gosta desse pãozinho de cachorrinho de pão melado, né? E eu, gente, sabe aquele molinho daquela... Aquele almoço gostoso, esquento. Ontem, na verdade, né, gente? É aquele molinho que eu fiz ontem, gente. Olha só o que ele faz. Eu esquento ele de novo e coloco no meio do pãozinho. Fica uma delícia. Coloca até uns pedacinhos de carne pequenininha ali. Eu gosto muito de comer esse pãozinho assim. Ele chegou na hora boa, gente. Chegou só na hora de comer o pão. Muito bom. Fica uma delícia. Fica bom demais. É, a gente gosta muito de fazer os pão, porque o dia que a gente faz pão, a gente... O pão exagera, né? Porque é tão bom que você tá trabalhando de fora, né, gente? Ele... Os rapazeres, né? Com as galinhas, com as criação. E vem pra dentro que os pãozinho quentinho pra comer. E eu já gosto de comer com melado ou outra coisa, né, gente? Olha a textura dele, ó. Nodinho ele vai ficar assim, ó. Ó. Bem macio, ó. Bem maciozinho. É igual da panteria, né, Rafa? Muito bom. Fica ótimo. Você come com molho, com cachorro-quente. Chimia, o que vocês quiserem. É, esse pãozinho é quente pra comer com cachorro-quente, né? Mas come com o que você quiser. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E façam aí na casa de vocês, gente. Gente, que rende. Vocês viram, ó. Rendeu 28 aqui. E tem mais 4, 5, né? 5 daqueles maiorzinhos, né? Que ele vai ficar desse tamanho aqui, aqueles lá de fora, né? Vai ficar grandinho assim, como vocês viram. Então, rende bastante com o clima apenas, né? De cada um. Isso aí, gente. Já se inscreve no canal, se você não é inscrito, pra dar aquela força pra nós. Deixe seu like bacana. Compartilhe, comente, que ajuda muito nós ali, cada vez que vocês comentam, que vocês falam alguma coisa, a gente vai responder assim, na medida do possível. Tá bom, gente? É isso aí. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.